Vamos responder a pergunta do senhor Leonel Moura. Se o questionamento que ele fez é, devo empreender, qual é o momento certo para empreender? Dou o chamado peitaço na vida, eu o fico eternamente esperando. Analisando a conjuntura nacional, mercado, problema de pandemia, meu coração fica um pouco apertado. Faço meditação para buscar a resposta, a hora certa de dar o peitaço na vida. Devo empreender? Dou o chamado peitaço na vida ou fico eternamente esperando o momento ideal? Bom, deve ler o poema, idealiza um grande sonho e vida vívida. São poemas assim bem motivadores. Mas não deve ficar, obviamente, ficar esperando eternamente o momento ideal. Porque não tem como saber qual o momento ideal. O doutor Massar Taniguchi, quando começou, pensou em fazer a revista e lançar, ele tinha dúvida também. Não sei se devia ou não iniciar, não tinha tempo, tinha todos esses problemas. Mas, teve um acontecimento que meio que obrigou, né? E como ele vinha acumulando dinheiro para ter o capital inicial para lançar a revista, foi roubado. Ele já tinha feito isso uma vez, tinha sido roubado. E quando deu a segunda vez, ele entendeu, né? Como se fosse recado de Deus, né? O momento é agora. E aí ele começou, trabalhava 8 horas por dia, né? Voltava em casa e à noite começou a escrever. Ainda dava palestra durante o dia. Então, era bastante atribulada a vida dele. Mas, mesmo assim, ele diz, né? Quando você decide a fazer, empenha toda a força. Vem uma força extra que te ajuda. Einstein dizia, né? Insanidade e esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, não adianta ficar esperando, né? Querer alguma coisa na vida e esperar. Esperar não é a solução. A mudança não acontece se ficar esperando o momento, né? Ou uma pessoa ou qualquer outra coisa. O primeiro passo é a decisão, né? Segundo passo é queimar a ponte que atravessou, né? Primeira decisão. Segundo passo é, né? Ou vou, né? Seguir em frente, né? Se não fizer isso, fica com aquela questão um pé atrás e nunca toma iniciativa, né? Total. Ficar analisando a conjuntura nacional, né? Mercado, o problema de pandemia, o meu coração fica um pouco apertado, né? Então, essa não é a solução. Os três pilares, né? Para edificar o empreendimento, né? Que chamei de peitaço da vida. Toda edificação precisa ter uma boa fundação, né? A base. Se tiver uma boa base, ela pode demorar, mas ela vai, 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 vai para frente. Este mundo é o mundo para expressar a sua vontade. Então, o primeiro pilar é esse, né? Fazer a sua vontade. Seguindo a vontade de Deus. Vontade de Deus é fazer o bem às pessoas. E este mundo é o mundo da vivificação mútua, né? O teu empreendimento tem que ter um propósito de ajudar o próximo. E este mundo, né? Para as coisas deram certo, para crescer, para ter progresso, precisa ter harmonia. Então, precisa reinar a harmonia, né? E para reinar a harmonia, precisa ter gratidão. Então, são os três pilares, né? Sem esses três pilares fica difícil. A vida, trabalho, deve ter objetivo, né? Além de ganhar dinheiro, né? Não há nada de errado em ganhar dinheiro, mas não pode ter só o objetivo de ganhar dinheiro. Segredo do sucesso é fazer bem feito qualquer coisa que tiver que fazer. Qual é o momento certo para empreender? Meu coração fica apertado, faço meditação para buscar a resposta, né? E... Esse é o questionamento, né? Meditação é exatamente isso, né? É... A doutora Massaritaniguti dá um exemplo, né? Meditação, Shin Sokan, para concretizar o seu desejo. O título, nós já comentei isso num vídeo sobre meditação. Então, dá a impressão de que se fizer meditação, vai realizar o desejo, né? Não é assim que funciona. Antes de decidir pela realização, é necessário ponderar bem. Mas uma vez decidido o que fazer, não se deve abandonar o objetivo até ser atingido. Deve planejar bem, né? Não basta ter só vontade, né? O êxito dos meus atos, então, na meditação, no final da meditação, deve mentalizar, né? O êxito dos meus atos já existe no reino de Deus e está em via de manifestação. E aqui a parte fundamental dessa meditação para concretizar o seu desejo. Deus, mostrai-me com vossa sabedoria o procedimento que necessito. Orientai-me e a sabedoria de Deus flui para dentro de mim e me orienta. Essa é a meditação para concretizar o desejo. Após a meditação, execute os trabalhos rotineiros com sentimento de gratidão, seja no dia, durante o dia, né? E aí, agora, é a parte fundamental, né? Aceite docilmente os acontecimentos, visitas, conselho das pessoas no decorrer do dia, como sendo revelações de Deus. Põe em prática o que for possível, né? No outro vídeo eu contei, né? Uma pessoa, assim, que nunca vinha na empresa e do nada falou uma coisa, o que eu tinha que fazer, né? O fundamental é você estar em paz e em harmonia, tá? Porque vai vir uma pessoa, vai ouvir uma coisa, ver uma coisa, você tem que estar em paz e em harmonia para entender a mensagem. Então, é por isso que aqueles três pilares, né? O último é a harmonia. Para ter harmonia, você tem que estar sempre grato, né? Durante o dia, acontecem coisas desagradáveis, coisa que sai do teu planejamento, mas tem que estar em paz e em harmonia. Para isso, o fundamental é a gratidão. Atitude mental, né? Para fazer o empréstimo, o financiamento, né? Para iniciar o negócio. No caso do seu Leonel Moura, né? É um capital razoável, né? Algo acima de meio milhão de reais, né? Isso só o investimento inicial, né? Fora aquele capital que você tem que ter até o teu negócio começar a dar um rendimento, né? É preciso estar preparado, fazer planejamento, né? Fazer todo o planejamento, tá? O plano de negócio. Não precisa fazer nada. É uma coisa sofisticada como o business plan detalhado, né? Você não vai... A não ser, né? Que tenha que fazer, obter um crédito de alto valor, né? Mas não é o caso. Mas tem que ter um mínimo de planejamento, né? Considerando todos os gastos, não só do equipamento, mas todos os custos envolvidos na atividade. O seu custo, né? Ter o pessoal da família, para manter a família. Enfim, tem que fazer um fluxo de caixa projetado, né? No primeiro mês não vou ter receita, mas vou ter gastos. No segundo mês, vou ter uma receita de tanto, né? Tem que fazer um fluxo de caixa projetado, né? Para ter uma ideia, né? E para poder fazer um financiamento e ter uma carência, né? Quando que eu consigo retribuir, né? Pagar o financiamento. Planejamento para retribuir o dinheiro sem falta na data. Não são suficientes apenas a probabilidade e a vontade de restituir, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Não fazem, não colocam no papel, né? Numa planilha direito, né? E acham que só a vontade, e já ouvi muito, né? Eu tenho muita vontade, né? Eu supero qualquer coisa. Não é bem assim, né? Você tem que ter vontade, mas... Tem que ter muita, muita vontade e tem que ter um mínimo de planejamento. Não é bom viver com a sensação, tenho dívida. Quando faz o empréstimo, o financiamento, você fica com uma dívida, né? Então, não guarda esse sentimento. Pensa que o empréstimo é uma provisão da riqueza infinita de Deus, né? E você tem que trabalhar agradecendo e retribuir essa dádiva de Deus, né? Se fizer trabalhar com esse sentimento, vai vir os recursos necessários, né? Então, estar preparado, estar preparado para retribuir o dinheiro, tá? Não pense, tenho que pagar o financiamento. Eu preciso retribuir a dádiva de Deus. Por intermédio de alguém, de uma instituição bancária ou pessoa, não importa, veio a provisão de Deus para mim. E eu tenho que retribuir essa provisão. Não fica com essa coisa eu tenho dívida, né? Porque dívida é carência. Se você tiver... Depois vamos falar no vídeo, né? A carência é o que leva a dívida e a problemas financeiros decorrentes da dívida. Durante o... Nunca ter o... Sentimento mesquinho, né? Não pechinchar no teu negócio, no teu dia a dia. Se pechinchar, pechincharão as suas coisas. Se você pedir desconto, né? Os teus clientes vão pedir desconto, tá? Então, procure... Tem que ter dentro de você. Eu vou pagar o melhor possível para os meus clientes, meus... Meus clientes, não. Meus fornecedores, né? Meus colaboradores. E se você fizer isso, né? Os teus clientes também vão fazer isso contigo, né? Porque eu vejo muito isso, né? A pessoa pede desconto, né? Para os fornecedores, para o cliente acha que é... Quando o cliente pede desconto, acha ruim, né? Se você não quiser que o cliente peça desconto, né? Não peça desconto para os teus fornecedores, tá? Procure, né? Não procura ser mesquinho, né? Já falei sobre isso. Se você tem caixa, né? Dinheiro para pagar uma conta que vai vender... Vencer na sexta ou na segunda-feira que vem... E você não vai ter... Utilizar aquele dinheiro. Antecipa pagamento, né? O dia que você estiver numa situação... Porque se você fizer isso... Você vai estar ajudando alguém, né? Imagina que você tem que pagar uma conta... E cai um dinheiro na sua conta antecipada, né? Isso, de fato, acontece, tá? Se você procurar fazer isso... Esse mundo não é um mundo isolado, tá? Se você fizer o bem... O bem retorna para você. Alguém vai fazer isso, né? Então, você tem que procurar pagar bem o valor das coisas... Que adquire, pagar bem as pessoas que contratam... E ao fazer isso, teus clientes também vão ter uma consideração com você, né? Essa é a forma de você ter uma receita boa... Com uma margem de lucro, né? Uma margem de retorno. Porque se você entrar na guerra do preço, né? Preço para baixo... Você vai... Vai ter problema no teu fluxo de caixa, né? Não tem como... Tuas contas, né? São fixas, né? Tem muitos custos fixos na vida. Então... Tem que considerar isso. E... O fundamental é... É a tua atitude mental, né? Quando você fizer o empréstimo, o financiamento, né? Não fica com essa coisa, né? Eu tenho dívida, né? Eu tenho... Um dever com Deus de retribuir. Esse sentimento é que vai te dar força... E vai fazer... Trabalhar com gratidão. Bom, vamos à gravação do vídeo em si. O título é... Apagar a dívida para...